E aí galerinha, beleza? Hoje eu estou trazendo um vídeo novo, é sobre um pack de som para Aerodux Simulador 2 Então vamos aqui né, está mostrando alguns dos sons dos caminhões, beleza? Então vocês dão umas testadas em outros caminhões, beleza? Então vamos aqui com o Volvo, né, que eu peguei um Volvo aqui Então vamos aqui, está aumentando aqui para vocês verem Queridos aí escutarem? Então pessoal, esse foi um dos sons do Volvo Porém eu vou testar só alguns, né, como eu falei Vou estar testando aqui, porque se eu testar todos os caminhões, o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, mas antes disso, já vou deixando aquele forte abraço maroto para todos os que estão assistindo no meu canal, beleza? Então vamos pegar esse DAF aqui e fazer um vendê-se aqui, né, comprar, claro, já está comprando o DAF XF Então pessoal, quem não viu o último vídeo aí, vai estar na descrição aí, que eu fiz um vídeo de pack de rebox, né? Então, tem vários de rebox, né, bem da hora, bem bacana mesmo, vai estar aqui no vídeo, quem quiser assistir, beleza? Então eu vou estar mostrando aqui mais outro pack de rebox... Ou... pack de rebox, não galera? Confundi aqui... pack de sons, beleza? Então vamos aqui, vou estar mostrando aqui ... E aí E aí E aí E aí E aí você viu aqui pessoal, então o som já mudou né, então não é o original né, que é o pack né, de som, porém tem pente na turbina como vocês viram aí né, vou tá testando mais outro para tá mostrando é, outro caminhão, então vai tá aí na descrição, beleza, então pessoal vou tá também, acho que essa semana aqui vou tá, ver se eu posto mais um vídeo aqui, de uma série que eu tinha começado o IEA né, então vou tá, é, fazendo outro vídeo né, para tá continuando a série, beleza, então vamos pegar esse pack strally, então todos os caminhões tem o seu pack do som né, o seu som né, então todo caminhão tem o seu som, então é bem da hora galera, para quem curte né, o som brasileiro né, tipo a mesma turbinha né, como vocês viram, o som dos caminhões, então é bem da hora mesmo, então vamos aqui né, bom, que estão mostrando aqui né, Me lembrando pessoal, que a ré também, é, tem outro som, vou tá mostrando aqui para vocês também, Então pessoal, que vocês viram aí né, é o som, todos os caminhões, e é, acho que é o mesmo som só, mas, o som é todo o tamanho, Então pessoal aqui, que é a gente ver, é bem diferente, se não fizer um som muito bobo, , mas, ele é mesmo,ām,teod darauf, então pessoal me Boysão, vai começar vou atravessar aí para vocês testarem aqui, beleza, que com três mesmas, os caminhões, vão começar, como podem estar, como funcionar com o botão friale e, aí daqui tá decorado, que puxar bem pessoal, M täpbb, então mas tem o vídeo da série que eu deixo aqui, assim, muito mesmo, é o mês цветinho, é o quê, o negócio é mais ausrect Olivia, vendo, é o prêmio cuté, Rebox brasileiro Então lá tem vários packs Tipo caçamba De contêiner Entre outros Cerveja também Então é isso pessoal Então vamos ficando com esse vídeo Com esse vídeo por aqui Então até mais, fui!